Chuva agora em São Paulo, veja. Chuva e frio, aqui em São Paulo. Mostra sim, tá vendo aqui ó, que são os pés de tomate, budinha de tomate. É pessoal, as plantinhas gostam de chuva. Olha como é que está a chuva de bolso. Chuva boa. Veja pelo menos aqui tem água no pé de bolso do Chile. Aqui estamos na rua Canalais. Hoje é chegado, 9 de julho, 24. Muito frio. Olha os babosos aqui, como está? Uma maravilha.